Boa tarde, me sinto muito honrada de estar aqui, e tudo foi devido a minha amiga velha, que de última hora me convidou. Estou muito feliz, muito... um grupo muito lindo, porque às vezes as pessoas não se juntam nesses grupos e ficam os talentos perdidos e esquecidos na vida, os anos vão acrescentando, e as pessoas perdidas não se juntam e colocam tanto talento lindos como eu tenho visto aqui. Muito agradecido por estar aqui. Assim de memória, vou recitar um pequeno poema Eu nasci na própria língua que é o catalã. Diz assim, Dolça Catalunha, pátria da o meu cor, quando a doça junha da ignorância morre. Agora vou... Vou ler assim uma pequena poesia que trouxe comigo, não fui eu que escrevi, mas vou ler para o grupo aí. Eu, a árvore, preciso partir da terra da amargura e chegar aos campos da tranquilidade. Quem sabe, colhendo a paz, vou ter amor novamente em meu coração. Só assim poderei semear a verdadeira pessoa que está em mim. Desejo que a chuva me seja amena e o vento acariciar-me. Que eu cresça em flores de bondade e alegria. Que eu saiba dar frutos, que o sol me aqueça e amadureça meu espírito. E que eu consiga deixar minhas raízes na memória do mundo. Amém. Depois da minha inspirada pelo que eu ouvi aqui, Há muitos anos eu li um poema que não recordo na totalidade. Mas há uma semana que falo em crises, as dificuldades da vida. Só sei que esse poema é escrito por... O João Alazende, que foi um pastor que aparecia na televisão. Ele dizia o poema assim, que é possível levantar de um impossível chão. Então, que fique assim sempre em nós, que nós podemos levantar de qualquer possível, impossível chão. Ok? Fiquem assim. Ótimo. Ótimo. Ótimo.